Em 1969, o Glauber lança o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Foi o seu longa mais caro até ali, diferente do Deus do Diabo, que era um trabalho de produção mais precária. O Dragão da Maldade tem uma produção maior nesse filme. O Antônio das Mortes, o pistoleiro do Deus do Diabo, é contratado para matar um cangaceiro que está agitando uma cidade. Mas, durante a narrativa, o personagem, o protagonista, o Antônio das Mortes, tem uma espécie de crise. Ele repensa a sua vida. Ele diz que matou mais de 100 cangaceiros e vive na tristeza. O filme desconstrói essa figura, mostra essa culpa dele, como se esse mito folclórico que ele representasse não tivesse mais lugar no Brasil de hoje. e seguindo esse seu estilo bem próprio, o Glauber mistura, no filme, tradições brasileiras com convenções mais épicas, com um tom de ópera bastante melodramático até em algumas cenas. Tem uma cena, por exemplo, em que alguns personagens levam o corpo de um dos mandantes do coronel e, no fundo, a gente escuta uma ópera bem dramática. O da Tilara está com uma roupa roxa esvoaçante. Os personagens parecem que estão em uma espécie de transe. Eles caem no chão. A música continua ao fundo. Depois, eles se beijam em cima do corpo. O trabalho preserva esse estilo exagerado e simbólico do Glauber. A fotografia do filme é do Afonso Beato, que é um fotógrafo brasileiro que, inclusive, já trabalhou com o Amodover. É um cara que lida muito bem com a cor. Esse foi o primeiro trabalho colorido do Glauber. E eles trabalham muito bem com esses detalhes coloridos no meio daquela paisagem mais seca e inóspita. No plano final do filme, a gente vê o personagem, o Trano das Mortes, indo embora em uma estrada e uma placa de um posto Shell logo ao lado. É um plano síntese dessa desconstrução do personagem, desse choque entre um Brasil atual e um Brasil mais mítico e folclórico que aquelas figuras representam.